Esquimó representa o povo nômade, que vive sob a temperatura de até menos 45 graus do céu. Podemos encontrá-los nas costas continental norte-canadense, nas costas lestes da Groenlândia, no litoral continental do Alasca e na Sibéria, bem como nas ilhas do Mar Bering e do norte do Canadá. A palavra esquimó é um termo pejorativo que significa comedor de carne e cua. E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou contar um pouco sobre a cultura dos esquimóis. De fato, os esquimóis atravessaram o Estreito de Bering há 15 mil anos atrás, vindos do norte da Ásia. Se estabeleceram no extremo norte há 5 mil anos antes de Cristo, povoando mais de 3 mil quilômetros das regiões ásticas e subásticas. Apesar de não pertencer a nenhuma nação e não se consideram uma unidade, existe entre 80 mil e 50 mil esquimóis no mundo. Sua cultura é familiar, patriarcal, pacífica, solidária e não há classes sociais e são poligâmicos. O idioma comum é o Inuit, constituído por substantivos e verbos que variam de acordo à localidade. Um esquimó típico possui 1,60m de altura e um poste robusto. Não obstante, os esquimóis, apesar do seu isolamento geográfico, tiveram contato com os indígenas da América do Norte e com os vikers da Groenlândia. E a partir do século XVI, com os colonizadores europeus e russos. Durante o século XIX, comerciantes de peles e os caçadores de baleia, também travaram contatos com os esquimóis, alterando seu modo de vida. Entre os esquimóis, não há tribos ou chefes, e as leis são consuetudinárias, ou seja, baseadas na tradição oral e voltadas para o bom convívio na comunidade, onde o foco é a sobrevivência e o bem-estar de todos. Via regra, as mulheres se carregam da preparação de alimentos, confecção do vestuário e cuidados com a família, e os homens se dedicam na construção de equipamentos para caça e pesca. Sem espanto, durante os meses rigorosos do inverno, quando os rios e lagos congelam, dificultando a pesca, as mulheres mantêm a comunidade ativa, enquanto os homens viajam grandes distâncias para obter o alimento. Um curioso fato a se destacar, são que a fonte principal de alimentação dos esquimóis são a carne, geralmente defumada, devido à escassez de falta de fonte de calor para cozinhar. Os principais alimentos dos esquimóis são salmão, aves, focas, raposa, urso polar e a baleia. Desde os animais, nada se desperdiça. Carne para o alimento, gordura para o combustível, pele, ossos e intestino para confecções de vestuários e objetos. Ora, apesar dessa dieta carnívora, os esquimóis possuem uma alta expectativa de vida, e não apresentam doenças cardiovasculares. Agora vem a dúvida, como eles conseguem sobreviver nessa baixa temperatura? Os seus vestimentos são casacos com capuz, calças, botas e luvas, confeccionados com pele de foca, de urso ou de raposa, e com pelos voltados para dentro, para manter o calor do corpo. Os igluis são outro costume dos esquimóis bem conhecido. A palavra que significa casa na língua inuit, normalmente é construída em madeira. Todavia, em viagens de caça e pesca, são feitos com grandes blocos de neve, distribuídos de modo espiral e selados com gelo derretido. Podem acomodar confortavelmente 20 pessoas, numa temperatura de 15 graus. O calor interno derrete o gelo e congela de novo, melhorando assim a vedação. A vida moda dos esquimóis também é famosa, entre elas não há cerimônia matrimonial, e o homem pode ter quantas esposas puder sustentar, normalmente 13. É um sinal de cortesia entre eles, e ceder a esposa ao visitante para aquecê-lo. O equivalente ao beijo entre os esquimóis é a esfregação de narizes, pois um beijo com os lábios em baixa temperatura, pode congelar a saliva e selar as bocas. Em termos religiosos, os esquimóis não fazem cultos e não fazem orações, mas creem em seres superiores, espíritos poderosos que possam controlar a natureza. Acredito também na vida após a morte e a reencarnação, tendo em vista que as crianças são consideradas como reencarnação dos seus antepassados. Então é isso galera, se inscrevam no canal, deixem um like aí, compartilhem o vídeo para ajudar, um abraço, fui!